a minha irmã tu só tem ela de roupa é porque é da meia-vó tu olha passou por tu minha cara batendo em mim toda vez eu morro eu tô em todas as ocasiões tu não percebe eu não tu não tem outra roupa não ou um tanto de roupa que tá aqui nesse igual a roupa olha pra azul